Nesse sábado de Aleluia, a TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte vão transmitir ao vivo uma manifestação popular tradicional na cidade de Juazeiro do Norte Malhação dos Judas, no bairro Socorro, uma festividade do Cariri Cearense que acontece desde 1986 Atrações imperdíveis Sítio de Judas Show de Calouros Nacionais Show de Calouros Internacionais Não deixe de ver essa manifestação popular Sábado, 16 de abril, a partir das 19h Transmissão ao vivo na TV Padre Cícero, TV Juazeiro do Norte e nas redes sociais